Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender sobre as doenças. Antes de começar a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no canal da Pro, deixe um like e ative o sininho de notificação. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer as formas de contaminação e prevenção das principais doenças que afetam os seres humanos, como as doenças causadas por micro-organismos. Os micro-organismos são seres muito pequenos, que só podem ser vistos com a ajuda de microscópio, como bactérias, protozoários e alguns fungos, e nós podemos contrair algumas doenças em decorrência da ação de micro-organismos. Como a desenteria bacteriana, que é causada por uma bactéria, que é transmitida pela ingestão de água ou alimento contaminado. Seu principal sintoma é a diarreia e, com a eliminação de fezes líquidas, pode levar à desidratação severa. A doença de chagas, que é causada por um protozoário e é transmitido pelas fezes do inseto barbeiro. Ao atingir a nossa corrente sanguínea, o protozoário pode chegar a órgãos como fígado e coração, onde se aloja e se multiplica, provocando a doença. Essa doença provoca mal-estar, dor de cabeça e perda de apetite. Micose, que são doenças causadas por fungos. As mais comuns são a candidíase oral, que é conhecida como sapinho, e a frieira. Agora vamos conhecer dengue, zika e chikungunha. As três são doenças causadas por vírus e são transmitidos às pessoas por picada do mosquito Aedes aegypti. Quando pica uma pessoa infectada, o mosquito adquire o vírus e, ao picar outras pessoas, ele transmite esse vírus. Os sintomas são febre, dores nos olhos, nos músculos, nas articulações, náuseas, vômitos e mancha avermelhada na pele. O resfriado e a gripe são causados por vírus também, que ataca o sistema respiratório e pode provocar espirro, coriza, dor de garganta e febre. É transmitido de uma pessoa para outra por meio da saliva liberada ao ar, ao falar, tossir ou espirrar. Covid-19, que é uma doença causada por coronavírus, vírus. É um vírus que afeta diferentes pessoas, provocando diferentes sintomas. Os mais comuns são febre, tosse, seca e cansaço. A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra. Contato próximo, como aperto de mão, gotículas da saliva no espirro, tosse, objetos ou superfícies contaminadas, como brinquedos, celulares, mesas. Agora vamos conhecer as doenças causadas por vermes. Os vermes são animais de corpo mole e alongado. Alguns deles podem causar doenças chamadas de verminose, como ascaridíase, causada pelo verme ascares, conhecido também como lombriga. Uma pessoa pode contrair quando ingere ovos desse verme. Eles podem ser encontrados em alimentos mal lavados. Os ovos ingeridos se desenvolvem no intestino em lombrigas adultas e ali fica instalado absorvendo parte dos nossos nutrientes, causando fraqueza e dores de barriga. Ateníase é uma verminose causada pela tênia. É adquirida quando consome carne de porco ou de boi mal cozida e contaminada, com larvas do verme. Causam diarreia, enjoo e fraqueza. E a esquitossomose, que é conhecida como barriga d'água, é uma doença causada pelo verme esquitossomo. Sua transmissão acontece quando a larva penetra na pele da pessoa que se banham em águas contaminadas. Ela provoca danos ao fígado, inchando a barriga, por isso o nome barriga d'água. Agora vamos aprender formas de prevenir essas doenças. E a melhor maneira são as vacinações, que devem ser tomadas antes que a doença apareça. Quando tomadas, elas estimulam o nosso organismo a reagir contra certas doenças. Outra maneira é adotar bons hábitos de higiene, que é muito importante para a prevenção de doença, como lavar as mãos, usar álcool gel, tomar banho, escovar os dentes, manter as unhas limpas e cortadas, vestir roupas limpas, viver em um ambiente limpo, com acesso a água limpa, tratamento de esgoto, coleta de lixo. Tudo isso é crucial para prevenir doenças e promover a saúde. Beijos e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!